Expo Londrina 2016 é na Multitev. De 7 a 17 de abril você acompanha de forma interativa e com flashes ao vivo tudo o que acontece na maior feira do Brasil. Não perca todos os dias das 16 às 22 horas no canal 20 da NET ou acesse multitevcidades.com.br. Expo Londrina 2016 é aqui no canal 20 da NET porque a gente se vê na Multitev.